E aí galera, beleza? Aqui é o Ricardo, estamos começando mais um Gameplay PUBG, Battlegrounds Mobile. É o seguinte, essa Gameplay aqui foi no modo solo, tá? Na zona da América do Sul, tá bom? Nesse domingão aí de Páscoa. Lembrando que eu estou jogando com o Galaxy S8, tá? E editando com o KineMaster, beleza? Vamos lá, deixe seu like, gosto muito de jogar e gosto muito de todos os vídeos para vocês. Estou começando agora, desculpa qualquer coisa, mas vamos lá, beleza? Valeu, até mais. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto 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 Acertou a miserável Um ai 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 The police coming straight from the underground Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Errou. Errou. Tu é cego. Tchau. 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 Seafoot Bill A CIDADE NO BRASIL